Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Kel Gomes. Em foco a um passo da eternidade. Neste podcast vamos falar sobre um clássico de Hollywood, um filme que é recordista de indicações ao Oscar e que venceu oito estatuetas. Há um passo da eternidade, filme de 1953, dirigido por Fred Zinnerman e estrelado por Um elenco, assim, daqueles formidáveis, né? Com certeza. Só pra dar um gostinho. Frank Sinatra. Também, Bert Lancaster, Deborah Kerr, Montgomery Clift e Donna Reed. Pois é, grandes astros e estrelas que formam o elenco deste filme, que é um dos grandes títulos aí da Hollywood clássica. Filme que foi escolhido por nossos padrinhos e madrinhas pra gente estrear a temporada 2020 do Em Foco. E nós estamos em época de Oscar, então escolhemos um filme que tem múltiplas indicações à premiação da Academia. Há um passo da eternidade, foi indicado a treze estatuetas e venceu oito. É um filme que está entre os filmes que tem mais indicações ao Oscar na história. Então a gente vai discutir vários aspectos desse longa-metragem aqui no Em Foco, que, como vocês sabem, é o podcast do Cinematório dedicado a clássicos, a filmes que marcaram época e a cineastas que escreveram seu nome na história do cinema. E nesta primeira edição de 2020 do Em Foco, a gente estreia um novo formato do podcast. A gente vai ter quadros em que a gente vai destrinchar e dividir, que organizar melhor, na verdade, a forma como a gente conduz o nosso programa. E antes da gente seguir para as novidades, para vocês conhecerem o que a gente preparou aqui para o Em Foco, a gente tem alguns recadinhos rápidos para vocês que acompanham o Cinematório ou que estão chegando pela primeira vez nos nossos podcasts. Estamos nas redes sociais, é só procurar por Cinematório no Twitter, no Facebook ou no Instagram para acompanhar todas as novidades que a gente publica, tanto em relação aos podcasts, quanto também às nossas coberturas de mostras, festivais, premiações, notícias, dicas de mostras, dicas de filmes no geral. Acompanhe a gente nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. E também fica o nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse através do link que está disponível no post deste episódio do Em Foco e também aí no site cinematório.com.br, está na capa, está nas páginas internas. Clique lá no link para você conhecer o nosso projeto e quem sabe se tornar um apoiador, um padrinho ou uma madrinha do Cinematório e nos ajudar a manter o nosso trabalho. Através desse financiamento coletivo que a gente paga as contas do Cinematório, a hospedagem do site, a hospedagem dos podcasts e tudo mais. Então, a gente faz aí esse apelo para que você conheça o nosso projeto e torne-se um colaborador, porque além de nos ajudar, você também tem conteúdo exclusivo, as recompensas, que são as nossas newsletters semanais. E você também tem a possibilidade de votar nas pautas do Em Foco e também do nosso outro podcast de filmes clássicos, que é o De Volta para o Sofá, todo dedicado a filmes dos anos 80 e dos anos 90, que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Então, conheça lá a nossa campanha de financiamento coletivo, porque você vai nos ajudar bastante. A gente precisa do seu apoio para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho. Tá bom? Abrindo, então, os trabalhos aqui no Em Foco sobre A Um Passo da Eternidade, vamos colocar a nossa grande angular para a gente ter uma visão mais ampla do que é esse filme e onde ele está inserido na história do cinema, né, Kel? Exatamente, como o Renato já comentou, ele é um dos filmes que mais teve indicações ao Oscar, né, foram 13 no total e 8, dos quais ele saiu vencedor e eu achei curioso porque nas indicações de ator e atriz principal ele não levou nenhum, né? Exatamente. Levou apenas na categoria de coadjuvante. Então, ele foi bem valorizado aqui pelos seus coadjuvantes e não tanto pelos seus atores principais. Isso eu achei bem curioso da gente observar. Sim, sim, com certeza. Bom, sobre esse número expressivo, né, de indicações, vale destacar que ele se igualou a E o Vento Levou, de 1939, que até então era o único filme que tinha 13 indicações, né, esse recorde foi quebrado em 1950 por A Malvada, que foi o primeiro filme na história do Oscar a ter 14 indicações. E aí, esse número, que é o principal, ninguém nunca teve mais do que 14 indicações ao Oscar, ele foi igualado depois por Titanic, só em 1997, e depois por La La Land, em 2016. Então, depois de E o Vento Levou, que tinha 13 indicações, a Malvada conseguiu 14, e aí três anos depois, em 1953, a Um Passo da Eternidade, conseguiu esse número expressivo de 13 indicações. Como é que é o disso? Ele ganhou oito estatuetas, que é o mesmo número de vitórias de E o Vento Levou. Lembrando que o recorde de vitórias no Oscar é de 11 estatuetas para um único filme. Esse recorde é de Ben-Hur, Titanic e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E falando sobre as atuações, né, que a Kel disse, a Deborah Kerr foi indicada como atriz principal, e quem venceu foi a Audrey Hepburn, por A Princesa e o Plebeu. Os atores principais, né, o Montgomery Clift e o Bert Lancaster, competiram um contra o outro, os dois foram indicados a melhor ator principal, e os dois perderam, porque quem venceu foi o William Holden por Inferno número 17, né, filme do Billy Wilder. Foi melhor assim pra ninguém ficar enciumado. E aí, quem que ganhou os Oscars de atores coadjuvantes, Kel? A Donna Reed, ganhou pelo seu papel, como Laureen. O Frank Sinatra, que inclusive tem uma história curiosa, né, porque diz que isso foi meio que encomendado, né. É. Enfim, teve uma grande campanha, né, mas eu achei que ele tá muito bem no filme mesmo. Eu não vi os outros concorrentes, mas eu acho que nesse filme ele tá muito bom, assim, tá, né, naquela coisa de ser um cara esquentadinho e, ao mesmo tempo, ele faz um bêbado muito bem. Muito, muito bem. Até parece que ele tá bêbado mesmo, sabe, porque ele faz bem demais. E, enfim, também tivemos os prêmios de melhor diretor pro Fred Zinneman, o prêmio de melhor filme, ou seja, o maior prêmio da noite, né. O prêmio de melhor roteiro, que é um roteiro baseado no livro. Do James Jones. Isso, quem escreveu o roteiro foi o Daniel Tardash. Também tivemos de melhor fotografia, preto e branco, né, porque era dividido. Sim. Nessa época dividia colorido e preto e branco. É. É, pra Burnett Guffey e também montagem pra William A. Lyon e melhor som pra John P. Leverdary. Exatamente. E o filme ainda foi indicado, né, além dessas categorias de atuação que a gente já disse, figurina em preto e branco também tinha essa divisão para Jean-Louis e quem venceu na época é Edith Head. Não tem pra ninguém. Por A Princesa e o Plebeu, né. Ah, não tinha como vencer a Toda Poderosa. É, e ainda, a Um Passo da Eternidade, foi indicado ao Oscar de Melhor Música. Os compositores Maurice Stoloff e George Dunning. Bom, em 1954, né, naquele Oscar, também concorreram a melhor filme A Princesa e o Plebeu, de William Wyler, Júlio César, do Joseph Mankiewicz, O Manto Sagrado, de Henry Coster e Os Brutos Também Amam, de George Stevens. É daquela época em que os filmes tinham esses títulos pomposos, né, que entraram realmente aí para a história e, a meu ver, são títulos que são muito bonitos, né, muito poéticos, eu diria. Muitos deles só aqui no Brasil, né, porque no caso do A Um Passo da Eternidade até tem a ver com o título original, né, From Here to Eternity. Mas, em outros casos, não tem nada a ver. Por exemplo, Os Brutos Também Amam, o original é só Shane. Assim Caminha a Humanidade, né, que é o Giant. Então, aqui no Brasil, que tinha essa criatividade, né, muito melhor do que a criatividade que usam hoje para poder colocar subtítulo, né, que fica uma coisa horrorosa. Nossa, você chama de criatividade, eu chamo de preguicinha mesmo. É, preguiça. Porque está muito focado no comercial também, né, hoje em dia. Não que antigamente eles não pensassem nisso, mas havia ali, sei lá, uma certa preocupação poética mesmo, assim. Sim, sim. Literária. Eu acho que é até uma tradição literária, assim. É, é. Eu acho que o último filme hollywoodiano que teve uma tradução aqui no Brasil nesse estilo foi Onde os Fracos Não Têm Vez. Bacana mesmo. Que o título original é No Country for Old Men, né? Então, não tem nada a ver a tradução, mas Onde os Fracos Não Têm Vez é magnífico, né? E eu acho que foi uma das últimas vezes aí que aqui no Brasil colocaram, né, um título com essa cara de clássico, né? Então, fica aí só essa observação, porque eu sou fã dessas traduções, né, que eram feitas antigamente aqui no Brasil. É, pra melhor direção, o Fred Zinnerman ganhou e ele concorreu contra o Billy Wyder por Inferno 17. Oi, Ana. Charles Walters por Lily, George Stevens por Os Brutos Também Amam e o William Wyler por A Princesa e o Plebeu. Aí, só a observação aqui, né, de que o Inferno 17 e o Lily não foram indicados a melhor filme, né? Então, acostumava haver essas incongruências, né? Quando eram só cinco indicados a melhor filme, às vezes a direção não era, correspondia, né? Os cinco de melhor filme não eram os cinco melhores diretores. Agora que tem mais de cinco indicados, até todos que são indicados a direção acabam concorrendo também a melhor filme. Mas eu sempre achei essa... É, mais ou menos, né? Esse ano, por exemplo, a Greta Gerig tá concorrendo a melhor filme, mas não a melhor direção. É, mas eu digo assim, os que são indicados a melhor direção também estão concorrendo a melhor filme. Como tem mais filmes indicados na categoria principal, não vai ter mais também lá. Mas eu digo assim, os cinco diretores também estão agora contemplados lá com o melhor filme. Não falta, né? Não falta, é. Mas, claro, né? Essa questão da diversidade continua sendo um pecado, né? Continua ruim. Pra Hollywood, pra academia, né? Que não valoriza aí as mulheres. E também, né? Cineastas negros, enfim. A gente continua aí com esse grande problema, né? Que parece que se recusam a resolver. Bom, voltando, voltando o foco aqui pro... A parte da eternidade. O filme também venceu dois Globos de Ouro, Melhor Direção e Ator Coadjuvante, para o Frank Sinatra, mais uma vez. Além de ter recebido o DGA Award, né? O prêmio dos sindicatos diretores. E o prêmio especial no Festival de Cannes. Naquele ano, né? O grande prêmio, que era equivalente a Palma de Ouro, era o prêmio principal, ele foi pro filme japonês Portal do Inferno, do Teinosuke Kinugasa. Então, todos esses prêmios vencidos por Ao Passo da Eternidade, um filme que é um drama que se passa nos bastidores da Segunda Guerra Mundial, né? Ou, pelo menos, antes dela começar oficialmente. Porque a história é situada em 1941, em um quartel, um alojamento do exército norte-americano no Havaí, justamente nos dias que antecederam o ataque a Pearl Harbor. Que foi um dos eventos que colocaram mais lenha na fogueira para a Segunda Guerra Mundial acontecer. Foi o que antecedeu a entrada definitiva nos Estados Unidos, né? Exato. Então, ali nesse lugar, né? Onde temos uma maioria masculina, né? De personagens, de pessoas ali vivendo. Um soldado que acabou de chegar, que é o Prewitt. Ele é um ex-boxeador também, né? Campeão, um pugilista campeão. Ele se recusa a voltar a lutar sob a ordem do Capitão Holmes. E isso desencadeia uma série de punições e humilhações que ele vai viver na sua rotina ali no quartel. Ele que prefere tocar corneta, né? Do que voltar aos ringues. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem outras duas tramas acontecendo. A do Sargento Warden, que se envolve com a esposa do Capitão Holmes, né? Que é a Karen. E o soldado Madiel, que é vivido pelo Frank Sinatra, que a gente comentou aqui. Que é esse cara temperamental. Que se desentende com o Sargento e acaba sendo preso por exibordinação. Então, ele vive ali também um drama muito pesado do que vai ser a história dele ao longo do filme. Esses três personagens interagem durante a trama. Cada um tem ali a sua trajetória. Mas a gente acompanha mais de perto o Priwet, que é vivido pelo Montegomere Clift. O Bert Lancaster interpreta o Sargento Warden. A Deborah Kerr vive a Karen, Karen Holmes. A Donna Reed interpreta a Laureen, que depois a gente descobre que o nome dela é, na verdade, Alma. Ela é uma mulher que trabalha num local que seria o equivalente a um prostíbulo, né? Que é onde as mulheres... Casa de prostituição, mas bonitinho. É, enfim. O lugar, zona. A zona. Vou falar rasgado mesmo. É, que não tem Código Reis, entendeu? Nessa época tinha o Código Reis ainda, né? Então, eles tinham que colocar as coisas muito sutilmente, assim. Então, a mulher que era prostituta não podia ser chamada de prostituta. Era uma acompanhante, né? Era só uma pessoa, assim, que ficava passando um momento de diversão, né? Isso, entretenimento. De entretenimento com o seu acompanhante. Soldados, né? Estavam lá, coitados, né? Quartelados. O único momento que eles podiam sair era o lugar onde eles iam para se divertir, né? Essa casa de prostituição não era uma casa de prostituição, né? Era... Como que ele chama no filme? Ah, eu nem me lembro. Também não me lembro. Mas era, assim, tudo suavizado, tudo sutil, mas estamos falando de prostituição, o que é incrível, assim, para a época, além desse assunto estar ali, né? Por mais que seja na sutileza e no disfarce, digamos assim, a questão também, né? De adultério, né? A questão até ali do abuso de poder que se vive ali naquela base de militares. Então, eu acho que, para um filme dessa época, ele traz uns temas bastante espinhosos, assim, né? Para as pessoas receberem, sabe? Com certeza, com certeza. E divórcio também. Sim, sim, sim. Bom, antes da gente seguir, né, para entrar em elementos mais detalhados, enfim, darmos aqui uma opinião, né, sobre tudo que acontece ali no A Um Passo da Eternidade, vamos agora dar um close-up em uma das principais pessoas responsáveis por A Um Passo da Eternidade, que é o diretor Fred Zinnerman. Ele ganhou, ao todo, quatro estatuetas no Oscar. Além de melhor direção por A Um Passo da Eternidade, ele ganhou melhor direção e melhor filme por O Homem que Não Vendeu Sua Alma, de 1966, e antes já tinha ganhado o melhor documentário em curta-metragem por Benji, filme de 1952. Ele foi indicado ainda a outras cinco estatuetas por Perdidos na Tormenta, de 1948, Mataram ou Morrer, clássico western, que é talvez o filme dele mais celebrado pela crítica, né? Mataram ou Morrer, de 1952, Uma Cruz à Beira do Abismo, de 1959, Peregrino da Esperança, de 1960, e por fim, Júlia, de 1977. E um outro filme famoso dele, mas que a Academia indicou apenas a melhor montagem, é O Dia do Chacal, de 1973. Dando aqui uma geral, né, mesmo, porque o nosso podcast é sobre A Um Passo da Eternidade, não sobre toda a carreira do Zinnerman, mas dando aqui uma geral para que você saiba um pouco de como que é o estilo desse diretor, ele é mais conhecido por elevar um grau de realismo, né, aos seus filmes, que é uma característica que vem do início da carreira dele como documentarista. Ele, inclusive, chegou a trabalhar com o Robert Flaherty, né, o documentarista pioneiro que fez Nanuki do Norte, então ele foi um dos mentores do Zinnerman. E, além disso, esse diretor, né, ele tem também um apreço pelos detalhes, né, ele costuma ser muito detalhista nos cenários, ele preferia filmar em locações para trazer justamente esse, elevar esse grau de realismo. A direção de atores também, sempre muito preciso, né, tentando extrair o máximo aí dos seus intérpretes e ele também tinha o hábito de usar figurantes com pessoas locais, né, de onde ele filmava também com essa intenção de elevar esse, seria um realismo social, né, porque pega muito, assim, do que acontece nos locais onde ele filmava e também ele, esse realismo, ele é psicológico justamente nisso, na construção dos personagens que ele pedia para os atores. É um aprofundamento, né, na psique desses personagens e não simplesmente ficar repetindo o que estava no roteiro, repetindo o diálogo. Ao mesmo tempo, né, enquanto tem toda esse, tem todos esses aspectos que são celebrados, né, na obra do Zinnerman, tem algumas críticas também que fazem a ele. Tem pessoas que não curtem muito esse estilo mais preciosista, né, de ser tão detalhista, ser tão técnico, né, com as coisas e dizem que ele não é tão imaginativo, né, ele seria menos instintivo e mais acadêmico, né, no sentido, assim, de ser um CDF, né, de ficar sempre buscando, assim, fazer o melhor filme possível, com o máximo de detalhes, tudo um perfeccionismo, né, uma coisa mais racional, exatamente. Então, isso incomoda algumas pessoas, né, tem gente que não gosta, né, mas, assim, de tudo que eu já vi do Zinnerman, é um dos aspectos que eu mais curto mesmo, assim, e agora revendo A Um Passo da Eternidade, que é um filme que eu não revisitava há muito tempo, foi assim, quando eu estava na faculdade, ou antes disso até, quando eu vi esse filme pela primeira vez, porque é daqueles clássicos, né, que você, quando começa a gostar de cinema, você quer ver todos esses filmes que são icônicos, né, então, revisitando agora, né, depois de tanto tempo, e depois de já ter estudado tanto cinema, visto tanta coisa, assim, nesse filme, particularmente, eu gostei muito da forma como ele compõe as cenas, sabe, justamente isso, a coisa do detalhista, ele sempre prezando pelo visual, se preocupando com o espectador, né, em guiar o nosso olhar, não deixar nada, assim, confuso, então, eu acho que, eu gosto, eu costumo gostar muito de diretores que tem esse estilo, mas é isso, tem gente que não gosta, né, não agrada todo mundo, mas, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes, aí, da Hollywood clássica, e que não é à toa que conseguiu tantas indicações ao Oscar, né. É importante mencionar que ele é da Áustria. Sim, sim, é imigrante, né, dos vários diretores imigrantes que foram pra Hollywood. E, inclusive, ele cresceu querendo ser violinista, e isso eu achei bem curioso, porque o filme traz essa coisa da música, né, o personagem ali que valoriza tanto o que ele aprendeu pra tocar a corneta, então, eu acho que é muito biográfico dele, sabe, essa questão, essa ligação tão afetiva com a música. Sim. Exatamente porque a Áustria, ela tem essa ligação, né, da música clássica muito forte. Sim, sim, com certeza. Eu tava lendo há pouco um resumo da biografia dele, né, e é uma história muito viajada, né, porque ele começou a estudar cinema na França, e já, assim, com vinte e poucos anos ele foi pros Estados Unidos, em busca de mais oportunidades, foi pro México, onde ele filmou o primeiro longa, né, que se chama Redes, se eu não me engano, que é um filme de protesto lá, né, foi feito lá mais por encomenda, depois fez vários curtas até estrear em Hollywood. Então, assim, uma trajetória... Ousado, né? Ousado, né, justamente, né, um aventureiro aí da Sétima Arte. Se ele não tinha, talvez, essa, como você comentou, né, ele tinha muita racionalidade no cinema dele, não tanta inventividade, né, mas na vida deu pra ver que ele era bem diversificado, assim. Sim, sim. Até essa coisa dos estudos mesmo, porque ele começou estudando na Universidade de Viena, que era uma coisa totalmente diferente também, que era ler e advocacia e tal. Depois que ele se interessou por cinema, assim, e foi seguir o sonho, e ainda tem a questão da música, então, cara múltiplo mesmo. É. E eu acho que a ousadia também tá nessa questão dos temas, né, como a gente comentou. Sim, com certeza. Inclusive, assim, como eu falei, né, Matar ou Morrer é um dos filmes mais famosos dele também, e um dos mais elogiados, né, pela crítica. E aí já fica aqui a proposta pra gente fazer um enfoco sobre Matar ou Morrer, né, que é um, sem dúvida nenhuma, um dos grandes westerns da história. E que tem tudo isso que a gente tá falando, né, uma abordagem, né, que é diferenciada pra um western, então, é um filme que se destaca mesmo. Eu nunca sabia que poderia ser assim. Ninguém nunca me casou como você. Ninguém? Não, ninguém. Não, nem um? Out of todos os homens que você foi casado por? Agora, isso vai ser, mas eu acho que... Quantos homens você acha que há? Eu não sei. Você pode me dar uma pesquisa? Não, sem uma máquina de adicionar. Você tem a sua máquina de adicionar com você? Eu esqueci de trazer. Então, eu acho que você não vai descobrir, não é? Talvez eu já sei. Como a gente falou no início do programa, estamos estreando alguns quadros aqui no podcast em foco. E agora é a hora de nós darmos o nosso ponto de vista sobre o que é A Um Passo da Eternidade. Um filme que, como a gente já falou aqui várias vezes, é esse grande clássico de Hollywood, mas que eu sinto que não é mais tão lembrado como costumava ser há algumas décadas. Parece-se que as gerações mais novas talvez não estejam buscando esse filme como aconteceu no passado. É claro que isso é consequência natural do passar do tempo, né? Mas eu acho que pela importância que ele tem, justamente por esse número enorme de indicações ao Oscar, por ele ter uma cena que é icônica, né? Daquelas assim, que mesmo quem nunca viu o filme sabe de onde que ele é, que é aquele beijo na praia, né? É. Que já foi parodiada em inúmeras vezes, né? Em vários outros filmes. E que pode, inclusive, trazer uma ideia errada do que aquele filme é. Exatamente. Porque eu tinha essa ideia, assim. Eu achava que era um drama muito romântico, porque é toda aquela idealização desse beijo na praia. E, de repente, aquilo é só a pontinha das bergui, né? É, e uma cena muito rápida também, né? Rápida, rápida. Ela é muito bonita, ela tem uma simbologia, claro, mas ela é muito rápida. E, assim, se você piscar, talvez você até perca. Se você vendo filmes, você até perca, né? É. E talvez por isso também não chame tanta atenção, assim, pra quem veja agora. Porque, na época, foi um escândalo, né? É. Por isso até que é rápido, assim. Porque, imagina, né? Esse casal com roupa de banho, né? E ali num beijo, na praia, deitados. Então, assim, é quase indo pro sexo, né? É uma preliminar, assim. Que é justamente, né? O que representa ali, inclusive, né? Exato. A maré vindo, a onda vai e volta, né? Pois é, então... Na espuma, enfim... Tem toda uma simbologia ali por trás disso, né? Eu fiquei curioso pra saber se no livro ela é descrita, né? A cena em si eu não li sobre, mas eu li que o livro é muito mais explícito com as coisas. É muito mais pesado, inclusive com as cenas lá na base também, dos militares. Tem muito mais crítica. Então, para o filme, eles tiveram que suavizar muito mais. Imagino. É. Bom, é isso, né? O Código Reis estava em vigor. O Código Reis que vigorou aí durante quatro décadas, se eu não me engano, né? Só foi cair mesmo no final ali dos anos 60. E você percebe isso em muitos desses clássicos, né? De Hollywood. É. Além disso, ainda tinha censura do exército americano também. É. Nossa, é. Então, o filme ainda teve que atravessar essas questões, né? E conseguiu passar até de uma forma bacana, assim. Imagino que muita coisa deve ter sido cortada, sabe? Imagino que sim. Mas se você estava falando, né? Dessa impressão errada que algumas pessoas podem ter quando se baseiam única e exclusivamente nessa cena do beijo na praia, vamos falar então sobre o que é esse filme, né? O que ele representa, né? Para além da história que a gente já descreveu aqui. Porque ele estando situado nessa base militar, né? Nesse alojamento, né? E tratando desses personagens que estão vivendo, né? As suas vidas ali nesse meio. Eu senti que ele é um filme que fala muito sobre a forma como esses homens lidam com a masculinidade ali nesse ambiente. Principalmente tendo aí como foco principal o Priwet, que é o personagem do Montgomery Clift. Porque é um personagem que vai passar por esse monte de humilhações, né? Esse monte de provações ali dentro do quartel. Porque ele se recusa justamente a seguir as regras, a seguir os padrões, os modelos, né? Que são colocados ali para o que você imagina que seja um soldado, que seja um militar. Que tem que demonstrar essa virilidade, né? Essa bravura, essa masculinidade tóxica, né? Como se chama hoje. Então, ele se recusa a seguir esse molde. Ele vai contra o sistema. E por isso ele é punido. Sim, é muito esse mundo masculino mesmo. Esse universo masculino. É como você falou. E é um filme de guerra e não é, né? Porque a guerra é um pano de fundo, assim. Mas a guerra em si são aquelas relações ali, né? O que eles estão tendo que passar. O que eles estão tendo que enfrentar consigo mesmo e com os outros. Que é praticamente um confinamento. Que eles têm aqueles poucos momentos em que eles podem sair e fazer outras coisas. E terem um alento, um alívio. Então, é tudo muito latente, assim. Tudo muito intenso mesmo, assim. E essa questão da masculinidade é como se estivesse tendo que se provar o tempo todo, né? E esse cara que chega e simplesmente não se importa em dizer não pra uma autoridade. Então, também o filme comenta sobre essa questão da hierarquia, né? É. Como que é essa hierarquia naquele exército ali. E, tipo, uma hierarquia que, às vezes, não tá pensando no melhor pra sua equipe, né? No melhor pra exército. Mas tá pensando em questões mesquinhas e fúteis, inclusive. Porque, assim, não pensa em entender esse cara que chegou, por que que ele não quer. Só quer que ele faça o que é pedido a ele, né? Então, assim, já que ele não quer, então a gente tem que puni-lo. Sim. Mas em nenhum momento pensam em entender o porquê, assim, de fato, né? Ele não quer fazer isso. E quando ele comenta com a Lorene, é um peso, né? Que você sente que ele tá carregando. E que ele, além de tudo, ele tá sendo punido por isso, assim. Eu acho bem interessante como que o filme traz essas cargas dramáticas todas, assim. Em vários personagens, inclusive. Que a gente poderia, né, se apegar somente a ele. Mas os coadjuvantes, eu acho que é por isso que eles, inclusive, foram vencedores nessas categorias. Porque os coadjuvantes nos importam tanto quanto. Porque eles também têm muitas questões, né? O próprio personagem do Frank Sinatra, por exemplo. Que é esse cara que, né, começa a brigar à toa. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado. E tem esse senso de justiça. E, né, o que tá reparando essa injustiça como amigo, assim. E eu fiquei pensando nessa coisa de como que ele também tá sendo punido, assim. Porque ele acabou indo, né, parar nas mãos do cara que tava querendo bater nele. E ele ficou, e ele acabou morrendo por conta disso, né? Então é pesado, é tudo muito pesado, assim. O próprio personagem também do Lancaster. Que, bom, tá ali gostando de onde ele tá. Mas precisa mudar por conta dessa nova paixão que ele tem, assim. Então são grandes dramas pessoais, né? É, eu diria que a guerra, ela é interior pra esses personagens. Porque eles estão num conflito que é... Entre essa percepção diferente que eles têm de como as coisas deveriam funcionar ali, né? Eles, através do PRIVAT, esse sistema vai ser testado e levado ao limite. Mas o ORDEN também tem uma indignação. Também ele não tá satisfeito com como as coisas ali estão funcionando. Mas, assim, eles não querem derrubar o sistema. Eles querem reorganizar o sistema. Porque eles gostam de estar ali. Eles gostam de ser soldados. Eles sentem orgulho. Eles gostam do exército. Então não é um filme antimilitarista. Ele é anti a coisa como ela funciona ali, daquele jeito. Ele é crítico ao funcionamento. Mas ele não é antimilitarismo, né? Não. Inclusive, o personagem do PRIVAT, ele fala que foi no exército que eu aprendi a tocar, sabe? Que eu aprendi a ser corneteiro. Como que eu posso deixar... Corneteiro. É. É porque eu acho curioso. Porque, assim, pra mim, assim, na hora que ele tá no quarto, ela é corneta. Mas depois, quando ele tá lá no bar, né? Com os amigos, aí vira clarinete. Pois é. Eu nem sei. Porque eu não entendi nada de música, assim. Que é muito legal, né? Nesse sentido de nome de instrumentos. Mas eles falam corneteiro, né? É. É uma palavra até... Na legenda tava corneteiro. Engraçado, assim, se for parar pra pensar. É. Mas aí tem isso. Tem esse orgulho de estar fazendo parte disso, assim. Mas, ao mesmo tempo, o filme também critica essas relações. Essa hierarquia, esse abuso do poder, essa masculinidade tóxica que tá ali o tempo todo. Nossa, o Pruitt sofre pra caramba. Tipo assim, ele não sai desse ciclo de humilhações e de ter que fazer coisas, assim, de esgotamento físico total. Ele não sai desse ciclo. É o filme inteiro nisso. É. E ele resiste até onde ele consegue, né? Assim, chega uma hora que também, até a gente como espectador, assim, não. Pô, aí também já é demais, né? Exatamente. Aquele cara lá, na hora que ele tá limpando o chão do ginásio, aí tem um cara que é superior a ele e ele chuta o balde com água lá, cheio de sujo de sangue, de um monte de coisa. E fala pra ele limpar, né? E fica aplicando, né? Coisa de... Parece menino de escola. É o bullying, né? É isso que eu ia falar. É tipo, menino mimado, assim. Parece que tá na escola e, enfim, aí tem a autoridade que era quem poderia falar, olha, isso tá errado. Mas como eles estão todos ali unidos pra punirem o cara que deseja seguir o seu próprio caminho, que é algo que tem uma fala no filme que diz isso, né? O homem que não segue seu próprio caminho não é nada. Então ele tem isso muito definido pra ele. Eu acho que isso incomoda os outros, porque os outros simplesmente seguem a ordem. E aí estão todos nisso. E eu fiquei me sentindo assim, caramba, até quando será que ele vai aguentar? É. É um filme... E aí tem uma hora que ele realmente, não só nessa hora, né? Depois ali também, ele... Não, é nessa hora que ele depois vai e luta com o cara. É, porque o cara volta a provocar ele. Volta a provocar ele, ele acaba tendo que lutar mesmo. É. E aí vai ser o episódio que vai culminar na punição, inclusive, do capitão, né? Sim. Porque os superiores do capitão veem, né? Aquela situação, vê que ele não tá intervindo, que ele tá gostando, porque ele queria que o P.E.8 se tornasse o boxeador pra ele conseguir lá os prêmios, né? Porque ele é um fã de boxe e tudo. Queriam usar ele, né? Queriam usar ele, é. E aí acaba que ele vai ser punido também, né? É aí que o sistema cai. Vai ser mudada a ordem das coisas. E esses soldados, né? Ou pelo menos o ordem, que é o que acaba sobrevivendo, né? Ao ataque lá. É ele que vai colocar as coisas no lugar de novo, né? Enfim. Então, é um filme que explora esse lado mais frágil, né? Um lado, eu diria, oculto desses homens que não deveriam demonstrar ter sentimentos, né? Justamente porque eles são soldados, são essas máquinas de guerra. E aí fica esse conflito, né? Que eu mencionei, essa luta deles contra a obrigação que eles sentem, né? Em cumprir, porque eles estão ali, eles foram treinados pra isso, eles buscaram estar ali no exército, e o papel que eles esperam, né? Que eles cumpram, né? Então, isso acaba levando esses personagens à tragédia particular de cada um. Essa contradição que eles acabam enfrentando, se deparando com ela, acaba levando cada um pra sua tragédia particular. Exatamente. E voltando agora para as personagens femininas, é bastante interessante como elas são construídas, porque elas são mulheres com muita complexidade. São mulheres que colocam a sua visão, sabe? Colocam o seu desejo, colocam o que elas querem para o futuro, o que elas fazem agora é importante também. Então, assim, ao mesmo tempo que o filme está abordando essa masculinidade tão intensa, cheia de coisas, de problemas muito graves, também traz, fora disso, mulheres que serão muito importantes para o destino desses homens, né? A Karen, por exemplo, a gente começa conhecendo ela através do olhar masculino. Ela adentra esse lugar dos homens e é através deles que você tem uma ideia de Karen, né? Porque eles estão observando ela, você vê que ela é uma mulher atraente, que é a mulher do chefe, né? Isso é muito citado, inclusive. É esse olhar masculino e que vai definir ali a conduta dela como uma conduta inadequada. Então, você primeiro tem essa ideia de uma mulher que os caras estão difamando. Está dizendo de relacionamentos que ela tem fora do casamento, enfim. E o desejo deles também, por ela. Por ela ser essa mulher bonita e tal. Então, a princípio, você tem essa ideia. Mas quando ele se volta para ela e você vai conhecê-la melhor, aí eu já gosto da abordagem. Porque você vê que é uma mulher com camada, sabe? Ele não reduz ela a essa ideia deles. Então, ele está mostrando como que eles são machistas. O filme em si não está trazendo essa ideia para ela e não está culpando ela. Inclusive, vai dar oportunidade para ela explicar a vida dela e por que ela chegou onde ela está assim. E é muito legal, assim, quando você vê o quanto que o casamento dela é um casamento de fachada, né? De aparências e ela tem muito bem noção disso. Ela não é uma coitadinha. Isso é muito massa, porque ele poderia representar ela dessa forma preguiçosa, sabe? Sim. De uma vítima, do casamento, enfim. Mas não. Apesar de ela ter o marido bosta, você vê que ela tem consciência disso, que ela está presa a isso por convenções sociais, mas ela trata ele como ele merece ser tratado, né? Ela não se deixa subjulgar por ele. Sim, sim. Isso é massa. Tipo, quando ele entra lá na cozinha que ela está, né? E aí ela fala, olha, eu não vou mais... Não, entra no quarto. É. Porque ela fala, olha, eu não vou mais aceitar isso. Enfim, sai do meu quarto. Então, ela, sabe, ela está bem definida, assim. Apesar de sofrer, né? De estar num casamento que ela não gostaria de estar, de estar só por convenções, mas você vê o quanto que ela não é somente uma vítima disso, vítima da circunstância e vítima da sociedade. Agora, eu vi em alguns lugares ela sendo descrita como uma ninfomaníaca. Exatamente. Exatamente por conta de preconceitos. Pois é. Estereótipos. Ah, porque a mulher, ela tem uma sexualidade que ela quer ter a liberdade de ficar com mais de um cara, ela é ninfomaníaca, sabe? Pois é. Isso eu achei também, assim, gente, mas não tem nada no filme que indique que ela seja isso, sabe? Exatamente. Está na boca dos outros que estão falando, né? Mas em nenhum momento... Não, mas nem no filme tem falando que ela é ninfomaníaca. Não, não, eu falo assim, porque eles comentam que ela ficou com vários homens, né, do quartel, com outros soldados, né? Aí eu acho que eles estão dizendo que ela é uma, tipo assim, ela é uma depravada, sabe? É, uma coisa assim, né? Eu sei, porque ninfomaníaca seria uma outra coisa, né? Mas eu digo assim... Viciada em sexo. É, eu digo assim, acaba que as coisas se misturam, né? Mas é isso. O filme mesmo não tem nada que indique que ela tenha isso, né? Que ela seja ninfomaníaca. Sim, e essa coisa, você sabe, pode... Esses caras podem muito bem estar inventando tudo isso. É, sim. Como fazem, né? Exatamente. É verdade, né? Então, assim... O que eu acho, inclusive, muito interessante no filme de você comparar com a personagem da Dona Reed, né? Que é a Lorine, né? Na verdade, a Alma. Essas duas mulheres, você vai comentar mais sobre a Alma, com certeza, né? Mas, aliás, se você quiser já, a partir do meu comentário, já entrar nisso, é porque eu acho que as duas, elas se conectam pela forma como elas se relacionam com os homens, justamente. Porque o Prewitt, ele se apaixona por essa prostituta, certo? E o Orden vai se apaixonar por uma mulher que utiliza o sexo como vingança, né? Contra o marido que a traiu. Então, assim, enquanto uma tem o sexo como trabalho, né? Como ganha-pão dela ali naquele lugar, a outra, ela utiliza isso como uma espécie de arma, né? Pra poder atingir, tentar, de alguma forma, atingir o marido que também foi infiel a ela. Só que, pra além disso, eu vejo que a Karen possivelmente gostaria, inclusive, de ter a vida da Alma, ao invés de viver presa nesse casamento, sabe? Não que seja uma vida ótima, que a Alma adore viver ali, trabalhando daquele jeito. Mas eu acho que ela ali, a Alma, ela tem uma liberdade maior, sabe? Pelo menos ali é o trabalho dela, mas ela tem uma liberdade, sabe? Que a outra não tem. Porque ela vai ter que encontrar um modo, né? Tanto que, na hora que ela tá conversando com a Ordem, ela fica, né, assim... O que a gente vai fazer, né? Poder ficar junto. Porque tem uma série de impedimentos, né? Até pra eu conseguir o divórcio, vai ser uma complicação danada. Então, eu vejo, assim, depois tem aquele encontro delas no barco, né? Que elas estão se conhecendo ali, na verdade. Elas nem sabiam da existência uma da outra até então. Mas eu acho que ali junta, essas duas pontas, sabe? Que durante o filme todo, você pode fazer essa ligação. Não sei se é muita viagem em mim, se você concorda, se você discorda, mas eu penso nas duas desse modo, sabe? Sim. Não, não. Eu acho que sim. E também é um amor romântico, né? Querendo ou não, é um pensamento de... De uma vida junto, assim, que as duas têm. Com esses dois soldados. Mas que, ao mesmo tempo, é muito difícil. No caso da Karen, por ela já ser casada. No caso da Lorine, por ela ser o que ela é. E ela mesma já pensa no futuro, numa estabilidade. A própria Lorine também pensa nisso, porque ela fala para o Pruitt. Eu não quero... E ela é muito sincera. Isso eu adoro nela também. Eu não quero, sabe, me casar com um soldado, porque ela vê uma certa instabilidade ali. que não se sabe, né? O soldado está em tempos de guerra. E aí? Como que ela fica? Sabe? Ela externa essa preocupação com essa vida sem saber direito como que vai ser a vida doméstica, a vida com esse homem. Então, ela está o tempo todo sendo muito sincera com ele. Até no momento que ele chega e ele é meio... Ele já quer ser dono dela, né? Lá na casa de prostituição. E que ela diz muito bem. Olha, é meu trabalho. Sabe? Eu sou paga para agradar. Não é só você. É para agradar os outros homens que também chegam aqui. Então, eu gosto, sabe, dessas atitudes, assim, que as personagens têm. Então, elas têm essa complexidade. Elas têm a vontade própria. E elas movem a história dos homens, assim. Eu acho que são elas que movem. Elas que transcendem. O que os homens estão vivendo. Perfeito. Não é... Eles saem daquele drama ali, da masculinidade, para viver uma outra coisa através delas, né? Então, é muito simbólico que são elas as sobreviventes. São elas que têm agora um futuro, sabe? Pela frente ali, a pensar e tudo. E é muito bonito, né? Quando elas jogam aqueles colares e os colares não voltam. É, é. Então, elas têm, de fato, uma vida pela frente ali. Bom, falando agora um pouco da forma como o Fred Zirneman conduz essa história, eu gosto muito, muito, de como ele se dedica mesmo, né? a trazer todos os detalhes para a gente, porque é um cinema clássico no seu melhor, né? Você vê que todas as cenas, principalmente ali no início, ele apresenta os personagens, né? Dá para a gente todas as informações sobre eles, não só nos diálogos, mas também na forma como ele monta, né? Na mise-en-scène mesmo, por exemplo, na cena em que o Pirito vai se apresentar para o capitão, além da gente ver ali a questão da hierarquia, a gente pode perceber na mesa do capitão a foto da Karen, né? Tem ali a foto, né? Você vê que tem uma importância essa mulher, né? É, da Deborah Kerr, olhando praticamente para a gente, assim, né? Como se ela estivesse olhando para a gente, assim, ó. Prestem atenção nesses aí. E aí você vê que quando o capitão se levanta da mesa, na hora que ele toca no assunto do boxe, né? Ele vai andando assim e aí tem os quadrinhos na parede, né? Mostrando o quanto que ele gosta de boxe. Quanto que aquilo é uma... Coleciona um quadro de boxeador. ... questão para ele, né? Então, assim, o Zine Roma vai fazendo isso muito bem durante o filme todo. Dá todas as informações para a gente visualmente e também nos diálogos. É, posicionamento, assim, de câmera para te mostrar a hierarquia, né? Isso. Quando uma pessoa, ela é mais poderosa, né? Tem mais autoridade do que a outra. É. Quando isso inverte. Por exemplo, quando aquele cara ataca... Eu esqueci o nome do personagem, mas é o que ataca o personagem do Frank Sinatra. É o Fetzel. Pois é. Aquele cara na tela parece gigante. Você tem a noção de que, sabe? E o Frank Sinatra é tão magrelinho, sabe? Você tem a noção, assim, de um perigo, porque aquele homem vai detonar com esse magrelinho, assim. É, junto com o Burnett Guffey, né? O diretor de fotografia. O Zinnerman faz ainda composições muito boas, assim, de como que ele organiza, né? Os atores na cena. Então, por exemplo, na cena do bar, ele vai colocar o Frank Sinatra de um lado e a Donna Reed e o Montgomery Clift de outro. E, assim, ele organiza aquilo tão bem que você não se confunde ali, sabe? É a chamada composição por bloco, né? Ele coloca os atores posicionados de uma forma que o seu olhar vai direto para eles, né? Isso, assim, é uma coisa que no cinema clássico foi construído e os melhores diretores conseguem fazer isso, assim, funcionar muito, muito bem. Os melhores diretores e os diretores de fotografia. É uma mágica aí da composição que sabe exatamente para onde direcionar o nosso olhar. E uma coisa também que eu gosto muito do Zinnerman nesse filme é como que ele trabalha também por omissão. Ele dirige por omissão. Na cena, por exemplo, em que o Madjo vai ser torturado, né? Depois que ele é preso, ele, primeiro, você não vai ver em nenhum momento a tortura. Você não vai ver ele apanhando na prisão, né? Isso está no diálogo que contam, né, para o Clift, né? Na hora que ele está ali limpando alguma coisa lá durante as suas punições, né? Como que o Madjo está sofrendo, né? Lá na prisão. E nessa hora, quando ele chega lá e que ele se dá conta de que quem vai tomar conta dele, né? Entre aspas, lá na prisão é justamente o Fetzel. Antes de dar o fade-out naquela cena, ele só olha assim para o cara pegando o cassetete. Aí você já imagina. Agora acabou para esse cara. Tinha havido todo o conflito antes que só foi apaziguado naquele momento, né? Exato. Pelo sargento. É. Mas que ainda não tinha sido resolvido. É. Então, a partir do momento que ele chega lá, ele sabe o que vai ter para ele. É. E depois, no momento em que o Prewitt vai se vingar, né? Do que aconteceu com o Madjo, ele vai atrás do Fetzel, né? Naquele bar. E os dois tem aquela briga de faca ali no beco, né? Ali atrás. Na hora que os dois se atracam mesmo, também é uma omissão. Porque os dois caem atrás de umas latas de lixo, né? Umas caixas ali. E a câmera fica fixa e você não está vendo o que está acontecendo. Depois, um deles vai levantar e aí que vai... A cena vai acabar e você vai estar conclusando de como aquela briga acabou. Então, é uma direção que vai na economia, né? O menos é mais. Deixa também para a sua imaginação, porque ali você vai... As coisas vão talvez acontecer de uma forma até muito mais assustadora, né? Do que se você estivesse vendo, de fato. Então, isso eu gosto muito na direção dele também. É, gente. Você que está nos ouvindo, só fazer um parêntese aqui. Está um barulho mais forte aqui de fundo. Não sei se está vazando aí para vocês que estão ouvindo agora, porque começou a cair um pé d'água aqui perto de onde a gente está gravando. Estamos no mês de janeiro, né? É época de chuva. Chuva pesada. Então, a gente pede desculpa aí se o barulho estiver incomodando um pouquinho. Mas a gente não tem como controlar nesse momento. Essa característica do cinema te dizer muito só pela imagem, né? Pelo minimalismo, como você falou, é uma das coisas que mais me emocionam, assim. É uma das coisas que eu acho mais sublimes mesmo, né? Dessa comunicação que te afeta, que te faz imaginar e que faz você completar, né? É tipo assim, é um chamado para você participar junto do filme. Então, quando o diretor ele pensa nisso, eu acho que ele está sendo, além de inteligente, ele está sendo... Ele está dando a oportunidade do espectador ser mais ativo. Friday's gone crazy, he's blowing a cavalry charge. Here they come, boys! Não, 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 não! Eu gosto muito também da cena do ataque, né? Ali, porque o tempo todo você sabe que está em situação de guerra, mas é um pouco distante, né? Você está muito concentrado nessas relações e no que está acontecendo ali na base. E aí, de repente, essa realidade chega com todo o seu estrondo, assim. E aí é o ataque... É uma surpresa, né? Que ninguém esperava ali que aquilo fosse acontecer, né? Tanto que eles estão lá conversando, jantando, comendo, né? Não sei, e de repente começa o bombardeio, né? É uma coisa... Foi muito surpresa mesmo, né? Historicamente, esse ataque foi uma coisa assim. Ninguém esperava que ele fosse acontecer. É. E ainda assim, ainda tiveram aqueles soldados, né? Que não conseguiam ter uma atitude de resolução, assim, né? Não queriam deixar que pegassem as armas, porque, ah, o protocolo pede que faça isso e isso. Eu falei, gente, meu filho, você está sendo atacado, sabe? Não é hora de seguir esse protocolo em um momento desse, assim. Enfim, então também já mostra uma dificuldade ali que eles estavam passando desse momento, né? De total surpresa, assim. E o personagem do Lancaster é, como sempre, o líder, que é o que se destaca, né? Que ele consegue ser essa pessoa que guia... É o Alpha. É o Alpha. E ele consegue ser essa pessoa que guia a equipe, os soldados. É, ali nessa sequência, né? Que tem o... Acho que o único momento, assim, é que você vê esse personagem, né? O Orden, colocando-se, mostrando o quanto que ele é um soldado mesmo, né? Que está ali e tem esse espírito militar, né? Porque é a cena de guerra do filme. E na hora que ele consegue derrubar o avião, com aquela metralhadora lá, comemora, né? Vibra, assim, fica aquela coisa. Mas aí vira uma coisa ufanista dos Estados Unidos já, né? Exatamente. Nossa, derrubamos o avião que ia atacar a gente. É, e estão chamando eles de Japs, né? Aquela coisa que aí é total Estados Unidos. É, mas mesmo assim, essa sequência, ela acontece só no final do filme, nem demora muito, né? É um momento, assim, para encerrar mesmo a história daqueles personagens. Ainda assim, o menor que ela seja, ela é melhor do que Pearl Harbor do Michael Bay, né? Que foi quando o Michael Bay pensou que poderia chegar ao Oscar, né? Fez aquela superprodução romântica, um filme de guerra e tudo. Mas, né, pensou alto demais, né? Viajou na maionese, porque, nossa, Pearl Harbor é duro, hein? É, realmente indefensável. É, basicamente assim, é o ante a um passo da eternidade, porque ele pega essa sequência e, tipo, faz o filme todo em cima dela, entendeu? Ele quer fazer o espetáculo, né? A preocupação maior dele é essa, né? A preocupação com o personagem, desenvolver conflitos, né? Isso aí passa longe, né? Agora é a hora bobeira, gente. As camisas tropicais. Gente, quando eles não estão usando os uniformes militares, eles estão usando camisas tropicais. Aquelas que, hoje em dia, estão até muito na moda. As camisas masculinas, né? De folhas, de frutas. Essa coisa do Havaí mesmo, que é onde eles estão. E eu li que, na época, o filme ajudou a popularizar o uso dessas camisas. Foi uma febre. Bom, a gente vai caminhando aqui para os últimos momentos do nosso enfoco sobre a um passo da eternidade. E agora temos o novo quadro Zoom, em que a gente pega a nossa lente teleobjetiva e dá um Zoom em algum aspecto interessante dos bastidores dessa produção. No caso, eu separei aqui, tem muitas histórias, né? Filmes de Hollywood tem histórias, tem alguns que tem livros sobre os bastidores. Podcasts. Mas tem um caso bem curioso, que foi uma briga, na verdade, mais uma discussão, um desentendimento entre o Zinnerman e o Harry Kohn, que era executivo de estúdio, cofundador da Columbia Pictures, que é o estúdio que produziu Um Passo da Eternidade. E o Harry Kohn, ele queria outro ator no papel do Priwatt, e não o Montgomery Clift. Só que o Zinnerman insistiu para ter o Clift nesse papel, porque ele já tinha trabalhado com ele em Perdidos na Tormenta. Inclusive, foi o filme de estreia do Montgomery Clift no cinema. E aí tem uma matéria no Los Angeles Times, em que foi feita uma entrevista com o Zinnerman, já ali no fim da vida, quando ele estava lançando uma autobiografia, e aí ele conta desse episódio que o Harry Kohn pensava que o filme seria sobre boxe, e ele, Zinnerman, queria que o filme fosse sobre o espírito humano. Então, havia essa disparidade de opiniões sobre quem deveria interpretar o Priwatt. Aí, o Harry Kohn ficou insistindo para ser outro ator, porque, não falo o nome aqui na matéria, mas seria um ator que era contratado do estúdio, estava com salário acumulado, e segundo o Harry Kohn, ele parecia um boxeador e as garotas gostavam dele. Então, por isso que ele queria ele nesse papel. E, quando o Zinnerman disse para o Harry Kohn que queria o Montgomer de Clift, o Harry Kohn respondeu que o Clift não era nem soldado, nem boxeador, e provavelmente era homossexual. Ou seja, ainda tinha esse comentário homofóbico em relação à escalação desse ator. E aí, acabou que o Zinnerman venceu a disputa, conseguiu escalar o Montgomer de Clift para o papel do Priwet, e, bom, quando a gente vê o filme, a gente fica plenamente convencido de que ele é um soldado e também um boxeador. E acho que ele interpretou muito bem o papel e foi uma escolha muito acertada. Com certeza. Só não levou o Oscar. É. E a Deborah Kerr também não era a primeira escolha para viver a Karen. Quem ia viver essa personagem era a Joan Crawford, que, inclusive, já tinha sido escalada, já estava em pré-produção até que mudaram de ideia. E o Zinnerman conta nessa entrevista que eles quiseram arriscar porque a Deborah Kerr, segundo o Zinnerman, era vista, naquela época, quase como a rainha da Inglaterra. ela tinha uma feminilidade, uma coisa princesa. Exatamente. E aí colocaram ela nesse papel, que é quase uma femme fatale a princípio, mas depois a gente vê que ela tem uma fragilidade emocional por tudo que ela está vivendo ali naquele casamento que não deu certo e funciona muito bem. Então, acho que foi também uma escolha muito acertada do elenco. Eu li que a John Crawford queria, inclusive, o próprio cameraman. Olha só. Sabe? Um cameraman só pra ela e que isso também foi um entrave pra trabalhar com ela. É. Imagino. Então, esse aí é um detalhe, né, que a gente traz aí sobre os bastidores desse filme. Vale muito a pena aí você que se interessou pesquisar mais sobre ele porque tem muita, muita coisa que você pode descobrir ainda sobre A Um Passo da Eternidade e antes da gente se despedir aqui no Enfoco ainda tem mais uma atração que é o fora de quadro, em que a gente vai trazer uma informação que está relacionada ao filme mas não é sobre o filme porque A Um Passo da Eternidade como a gente disse é baseado em um livro e o livro ele foi adaptado mais uma vez por Hollywood só que pra televisão em 1979 foi uma minissérie de três episódios ou três capítulos que também tinha um elenco formidável olha só Natalie Wood no papel da Karen o William Devane no papel do Warden ainda temos o Steve Hausbeck o Joe Pantoliano Joe Pantoliano do mais conhecido pelo Matrix talvez, né que faz o Cypher o vilão o vilão do Matrix e ele interpretou o papel que foi do Sinatra e aí quando você associa o ator ao personagem você até imagina ele interpretando esse cara mais temperamental e a Kim Bessinger viveu a Lorene é um dos primeiros papéis dela esse filme aliás essa minissérie de 79 ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz para a Natalie Wood e fez sucesso apesar de se você buscar no Youtube você vai ver as imagens parece realmente aquelas novelas antigas está bem longe de ser o padrão de minissérie que a gente vê hoje de HBO de Netflix e tudo mais mas fez muito sucesso foi elogiado e ganhou em 1980 no ano seguinte uma série que continua a história e aí volta o William Devane interpretando o Orden que foi inclusive o sobrevivente aqui em Bessinger vivendo a Lorene também está de volta no elenco aí a série teve 11 episódios então essa curiosidade esse fora de quadro de Um Passo da Eternidade que foi essa outra adaptação e também a gente não pode deixar de citar que a famosa cena do beijo ali na praia tornou claro a locação um ponto turístico lá na Havaí fica ali na região de Diamond Head um lugar onde teve uma erupção vulcânica e as formações rochosas ali viraram um local muito visitado tem as praias e tudo e o que eu acho curioso é que como a gente já citou essa cena ela é icônica para o filme está em cartazes capa de DVD e tudo mais e o pôster da minissérie também tem uma reprodução desse momento com os personagens se beijando ali na areia da praia só que se você olhar no MDB o pôster da minissérie você vai ver que os dois atores estão nus porque 79 já podia né então fizeram ali uma nova versão uma releitura uma das várias releituras dessa cena é tem videoclipe tem até no Shrek 2 se eu não me engano tem uma cena naquela montagem inicial que o Shrek e a Fiona se casam né estão na lua de mel tem uma cena que o Shrek vai beijar a Fiona na praia assim vem a onda aí a onda acho que leva traz uma sereia uma coisa assim sabe e coloca no lugar da da Fiona aí a Fiona pega a sereia joga fora joga ela de volta pro mar mas é uma cena bem bonita mesmo e é legal de observar também o som sim com certeza a música que toca é bem interessante bom então é isso vamos finalizando o nosso em foco sobre A Um Passo da Eternidade esperamos que vocês tenham gostado e das novidades que a gente está trazendo pro podcast primeiro episódio em que a gente está testando esse novo formato a gente pede desculpa se teve aí alguma coisa meio truncada mais uma vez pedimos aí desculpa pelo barulho da chuva que está caindo aqui de fundo mas a gente realmente torce pra que vocês tenham gostado eu não vou cortar o barulho desse trovão que é pra vocês verem que realmente a chuva está pesada aqui em BH nesse momento não é efeito especial gente é a realidade atravessando a nossa gravação mas como eu estava podia ser um filme de terror que aí ia ficar aí ia ser totalmente condizente mas se bem que é um ataque ao Pearl Harbor é verdade se não é terror que o povo passou é verdade bom mas como eu estava dizendo a gente espera que vocês tenham gostado que vocês tenham revisto o filme ou pelo menos quem já viu a partir do podcast tem aí a vontade de rever e prestar atenção com as coisas que a gente comentou e a gente agradece muito 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 a audiência e esperamos vocês em um próximo episódio se você estiver na praia porque estamos em período de férias inclusive faça uma foto na praia inspirada em um passo da eternidade e marque o cinematório que tal nossa vai ser massa a gente fica esperando ah e a gente também espera que você que acompanha o Enfoco não tenha estranhado muito a ausência de convidados dessa vez porque acontece que a gente nem sempre vai conseguir trazer convidados né pessoal apesar da gente saber que vocês gostam e a gente gosta muito também as dificuldades às vezes de agenda impossibilitam a gente de contar com mais pessoas para gravar aqui com a gente mas fica aí essa observação só para vocês terem ciência disso que não é porque a gente não quer é simplesmente porque às vezes não vai ser possível tá bom mas de todo modo a gente espera que a gente dê conta do recado que eu e a Raquel para trazer os debates e os podcasts para vocês é isso gente se você quiser votar na escolha de pauta dos próximos episódios do Enfoco torne-se um padrinho uma madrinha do cinematório o link está aí na descrição do episódio e também no banner que fica no site cinematório.com.br valeu demais gente grande beijo e até a próxima um grande abraço pessoal até mais tchau E aí I reached down in my trousers and all my pockets was bare that gal was sure bad news reenlist my blues e aí bruce where you going what do you mean where am I going I'm going to choice I'm going to get I'm going to get me another beer you